Olá, véspera de prova, ansiedade e tensão, não é? Você deve estar se sentindo nervoso nesse período que antecede a prova. E por que você está nervoso? Porque você é normal. Você viu o volume gigantíssimo de matéria que tem que conhecer para a prova. Você viu isso ao longo desse ano. Então é natural que na sua mente venha essa sensação de cobrança. Isso até você colocar o bumbum na carteira. Na hora que isso acontecer, você relaxa e percebe que você vai estar bem preparado. E com isso, naturalmente, você vai desenvolver aquilo ao qual você foi preparado. Isso é natural. Não tem que se preocupar agora, não tem que criar nenhum modelo especial, não tem que fazer promessa. Não tem que ter sorte, não. É só acreditar naquilo que você aprendeu ao longo do ano. Você aprendeu muito, você sabe muito, apesar que é difícil você perceber isso. Mas nós, professores do lado de cá, nós sabemos o esforço. Sabemos o que você fez ao longo do ano e que com certeza chegou a hora de você mostrar e ser recompensado. Então vai lá e faça a prova que você deve fazer e o resultado vai ser muito positivo. Você vai ver. Gente, estou aqui para deixar um abraço para vocês, passar algumas dicas, olho no mapa, atenção ao conteúdo. Estudar vocês estudaram muito, a gente viu bastante matéria. Só não dá bobeira. Presta atenção no sentido das palavras, lembra do que você estudou, respira, calma. Vocês estão muito preparados. Boa prova para vocês. Vejo vocês ano que vem pintados na faculdade de vocês. Grande abraço. Pessoal, até aqui a gente trilhou um caminho de muito estudo, a gente refletiu sobre algumas questões importantes. Agora é a hora de confiar no que vocês aprenderam e fazer um bom vestibular. Gente, boa prova. Confiem nesse nosso caminho juntos e a gente se vê depois para comemorar o sucesso de vocês. Grande abraço. Fala moçada, estou aqui para desejar para vocês uma excelente prova. Você sabe o tanto que você se dedicou esse ano, só você sabe o tanto de tempo que você abdicou do seu tempo de vida, que você estudou, que você levantou cedo, que você veio para aula muitas vezes cansado, que você muitas vezes queria sair e ficou lá focado nos estudos. Então agora é momento de você pegar todo esse trabalho, toda essa energia que você teve e concentrar ela no seu vestibular. Pode ter certeza que tudo vai dar certo e tenha confiança, porque eu tenho confiança em vocês. Então vai lá, pau na jaque, boa prova. Olá pessoal, olá alunos do Coelhedro. Estou aqui para desejar uma boa prova para vocês, uma boa sorte. Estou torcendo muito pelo sucesso de vocês no vestibular. Lembre de fazer primeiro as questões mais fáceis. Viu que a questão difícil pula e deixa para o final. Sempre gerenciando o tempo. Cheguem com antecedência nas provas, não deixem para sair muito em cima da hora. E lembra, confia no trabalho que vocês fizeram. Vocês estudaram muito, vocês são os alunos que mais fizeram o simulado, vocês tiveram um monte de aula. Os professores pegaram pesado com vocês nas provas, nas aulas, no simulado. Vocês têm conteúdo, vocês têm capacidade. Vocês são muito melhores do que vocês pensam que são. Então confia no trabalho realizado no ano e boa sorte aí nessa maratona de vestibulares aí. Tchau. 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 Tchau.